Muito bom dia, muito bons dias. Agradeço a presença de todos aqui. Aqui no Brasil, ao meu lado, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Minha esquerda aqui, o embaixador do Chile no Brasil, Dom Fernando Smith. E, claro, cumprimento a ministra de Transportes e Telecomunicações do Chile, Gloria Hutt. E o ministro das Relações Exteriores do Chile, Dona Andrés Alamana. Vejo também o embaixador Paulo Pacheco, a quem dou o meu bom dia. E passo a palavra, então, aos nossos amigos do lado chileno, para as palavras, entendo, da ministra de Transportes e Telecomunicações do Chile, Gloria Hutt. Muito obrigado, bom dia. Quero saludar, em primeiro lugar, ao ministro Carlos Alberto França, Canciller de Brasil, ao ministro Fabio Faria de Telecomunicações, a os embajadores Schmidt e Pacheco, e a a subsecretaria Pamela Guidi, e a todos aqueles que nos acompanham nesta reunião. É um agrado para nós participar nesta instância tan importante. Nen um contexto internacional que está marcado por a pandemia, e ha afectado o crescimento e as inversões na região América Latina, o sector de Tecnologias de Informação e Comunicaciones representa uma grande oportunidade de apuntar a a recuperação. A economia digital se está ponendo a prova e cada vez mais o país, cada país deve apuntar a uma hoja de ruta que releve a digitalização e a conectividade como insumos fundamentais para melhorar a qualidade de vida de milhões de cidadãos na nova sociedade digital. Poderíamos incluso antecipar que brechas futuras podem ser brechas digitales, e temos que antecipar-nos a isso. Hace três anos iniciamos um caminho para convertir a Chile em um hub digital da região e do continente, e para isso temos levado adelante um robusto plan de conectividade internacional que marca hoje um novo hito. Podemos mencionar, entre outros, os seguintes projetos, em essa linha, que temos estado trabalhando em um esforço compartilhado entre o sector público e privado. O cable de conexão com a Asia, o cable Prat, que é privado da empresa GTD, e que temos coordenado para poder unir com uma fibra de respaldo todo o território nacional, o cable Curie de Google, que chega desde a California e entra por a região de Valparaíso, o cable Mistral, que utiliza Telxius, e claro, temos conectividades de grande capacidade. Se queremos que Chile enfrente de maneira exitosa os desafios da revolução digital e o futuro despliegue da rede 5G, e convertirnos realmente em um hub digital da região, temos que incrementar significativamente a capacidade de estas carreteras digitales de fibra óptica. En resumen, são quatro projetos que estão aumentando mais de 40 vezes a capacidade de serviço que Chile pode oferecer através de estas conexões, passando de 6 a 260 terabytes por segundo. Todos estes despliegues são fundamentais para a instalação, por exemplo, de data centers de empresas multinacionais de alcance mundial, como Oracle, Microsoft e Google, que requieren estas conexões de alta capacidade para poder operar. Estamos duplicando, además, os quilômetros de fibra óptica troncal nacional. A conectividade regional, además, se despliega dentro do território para poder transformar de verdade a Chile en o hub digital que esperamos. Se agrega, además, o despliegue de projetos como este cable transoceánico, a fibra óptica austral, a fibra óptica nacional, 18 novos pasos fronterizos cubiertos também com fibra óptica e ampliamos as capacidades de conexão de alta velocidade a todo o território e esperamos que a a região. Chile e Brasil han venido trabalhando nesta cooperación desde hace tempo e há dois hitos, por exemplo, que podemos mencionar. Em julho de 2020, Chile e Brasil suscribieron um memorándum de entendimento para fortalecer esta cooperación em telecomunicación e economia digital. E no âmbito comercial, depois de um trabalho bilateral para materializar um acordo comercial, o Senado de nossa República aprobou o projeto de acordo de livre comercio de Chile e Brasil. Este acordo será esencial para fortalecer as alianzas comerciales bilaterais e dar impulso a a recuperação econômica. Esperamos que os dois acuerdos sigam rindendo frutos para ambos países. Com este cable que estamos promovendo e impulsando, queremos lograr um melhoramento significativo de acesso a a conectividade internacional para toda a região. Este acesso melhorado, mais o despliegue das redes 5G e o emergente sistema de innovación associado a elas, serão, sem dúvida, uma base para que a região possa competir activamente na economia 4.0, incorporando, por exemplo, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas. Os princípios de neutralidade tecnológica, livre competência e a mantenção de um ambiente favorável para a inversão dão o marco institucional que resguarda a solidez deste projeto e acompanhará seu desenvolvimento. Muito obrigada. 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 Obrigada.